E aí, beleza? Bora, 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 bora lá. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Prazer estar aqui com você. Se você não me conhece, tá me conhecendo agora. Seja muito bem-vindo aqui em nosso meio. Se não tá inscrito, se inscreve. Vem pra juntinho de nós, tá? E será um prazer te receber aqui. Bom, vamos lá. O nosso tema agora é Demetrius Demi. O pessoal falou, sei, ela tá duas semanas ou quase duas semanas na Espanha, né? Não tem ainda relato de que ela foi embora, mas ela passou. Ou ela ainda está, ou ela esteve uns bons dias, né? Uns bons drinks. Alguns dias, né? Em Espanha. E o pessoal quer saber por que ela passou tanto tempo lá, Alisa? O que que tá rolando, né? Será que ela foi fazer algum trabalho? Ou se ela tá só passeando, né? Então, vamos ver um resumo aí dessa viagem de Demetrius. O que Demetrius foi, de fato, fazer em Espanha? Será que ela foi só acompanhar o sucesso de Meu Nome Afará, né? Ou não? Teve outras coisas. Vamos tentar ver, tá, gente? A gente vai tentar entender o babá-lo lá com aqui, tá? Vamos lá. Vamos ver. Demetrius Demi passou alguns dias, ou talvez ainda esteja até alguns dias, ainda nesse momento, na Espanha. E aí o pessoal quer saber, Taro. O que que ela, de fato, foi fazer lá? O que que ela fez todos esses dias que ela esteve? Ou pode ser que até ela esteja na Espanha. Demetrius Demi. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que o cara nos traz, o que que ele nos conta, né? Aqui me fala de um momento onde ela tirou pra ela mesma, tá? Pra pensar, pra pensar em tudo aquilo que ela plantou até aqui, né? Pra repensar, reavaliar algumas coisas na vida dela. Então, a primeira coisa que me sai, Demetrius Demi com ela mesma. Então, assim, ela pode até ter tido um motivo profissional para estar na Espanha. Porém, o que impulsionou ela, talvez permanecer por mais tempo também, foram as questões pessoais dela. Dar um tempo pra ela mesma analisar a vida, né? Vamos ver. O que mais? Olha lá. Pra ficar pensativa, ficar um pouco só. Ela pensou, é uma coisa, uma viagem, olha lá, de novo a lua. Pra ela pensar nas sombras dela. É, então, gente, ela foi tentar achar estratégias. É como, sabe quando você vai lá no fundo do poço? Como é que eu vou falar? Eu tenho um meme que eu gosto muito, que circula aí pelos Instagram e TikTok da vida. Que é assim. Você vai pro fundo do poço, né? Caiu pra lá no fundo do poço da sua vida. Aí, você faz o quê? Bom, já que eu estou aqui no fundo do poço, vou beber um pouquinho dessa água que ainda resta. E esta lama, vou passar no rosto, vou fazer um skincare. Depois que eu fizer esse skincare, eu subo e vou pra luta de novo. Então, é mais ou menos isso. A Demetrius foi ao fundo do poço, né? Alguma coisa bem, coisa aconteceu. Então, ela foi, sabe, buscar soluções, achar saídas, novas estratégias pra vida dela. E também, as de ouro, alguma coisa de trabalho. É o pano de fundo. O pano de fundo é o trabalho. Porém, ela aproveitou, ela quis mesmo ficar lá, talvez até mais tempo, pra ficar sós com ela mesma. Pra pensar e repensar em algumas coisas, pra balancear, né? Pra achar saídas e soluções e novas estratégias pra vida dela, tá? Bom, a gente viu aqui a intenção dela, né? Vamos ver com esse tempo que ela permaneceu. O que aconteceu no trabalho? Quais foram as conclusões que ela chegou no trabalho, né? Vamos lá. Vamos ver. Olha, gente, o que me fala? Eu vou até deixar aqui, sobre questão do trabalho, né? Vamos chegar mais pra cá. É que Demécio, assim, ela foi lá, sim, viu o trabalho, viu? Mas tinha alguém lá, é... Talvez tem alguém tratando sobre o trabalho com ela, tá? Não vejo ela ter ido fazer muita coisa, não. Porque tem focado a eremita, é como se ela... Ela foi mais pra ficar só, aproveitava pra passear, entendeu? O trabalho foi visto, teve alguma coisa de trabalho, sim. Alguém tratando pra ela, não ela diretamente, tá? Então, é isso, tá? Não vejo grandes coisas. Pode ser que tenha feito um trabalho ou outro, uma revista, né? Uma reportagem, mas... Outras pessoas vendo isso pra ela. Então, o tempo foi mais aproveitado pra ela mesma. Vamos ver o que mais, assim, vamos ver nas questões amorosas, o que que ela pode ter ido fazer lá em Espanha. Então, gente, essa é a morte, né? É a que me fala que ela, tentando... Como é que eu posso dizer? Tentando achar uma cura, né? Como fala aqui o papo. O papo sempre fala de cura, uma meditação, uma coisa espiritual. E pra ela vencer os obstáculos dela, né? Em relação à vida amorosa dela, tá? Não é fácil pra Demet, tá, gente? Não tem sido fácil pra ela. Não é uma escolha do coração. É uma escolha da razão. É uma escolha do que eu não tenho o que fazer. Eu não tenho outra escolha a fazer essa escolha. Entende? Eu já vivi isso, gente. Eu me lembro que quando eu me divorciei, eu não tinha outra escolha. A minha escolha era ter que fazer aquela escolha. Porque não tem outra saída, sabe? Não tem caminhos por outros... Não tem saídas, não tem subterfúgios, não tem, sabe? Enfim, não tem. Então, eu vejo muito ela assim. Então, por ela chegar a essa conclusão, não tem saída. Tá, beleza. Então, eu tenho que me curar. Eu tenho que, sabe? Eu tenho que me amar, me cuidar um pouco. Então, nas questões amorosas, eu não vejo ela com ninguém. Gente, ela não foi lá se encontrar com ninguém. Não foi lá pra ver ninguém ou pra estreitar laço com ninguém. Ela foi lá primeiro. Pra dar esse tempo pra ela mesma. Pra essa cura dela, né? Ela se encontrar, achar o caminho. As estratégias pra ela continuar a vida dela. E também aproveitou, é claro, que o gancho foi o trabalho. Alguém aí tratando alguma coisa com ela. O trabalho, tá? Enfim. Vamos ver mais o que o Taro pode nos trazer sobre essa viagem, né? De Demetri. Se ela tem mais alguma coisa a falar. Vamos lá? Bora. Demetri e Zemir. E essa viagem à Espanha. Vamos ver todo o contexto. Deixa o que rolou e o que não rolou, tá? Vamos lá. Essa carta que você criou. Carta da criança. Olha lá. A carta do aprisionamento. Olha, tá vendo? Aqui me fala, resumo, né? Ela indo buscar uma novidade, uma renovação pra vida amorosa dela, né? Ela ainda presa algumas questões, tá? Aí, ó. Ela se sentindo presa. A viagem, a jornada. Aí ela foi dar uma viagem pra renová-los, né? Aí, ó. Ela fez uma viagem pra... Aqui a criança fala de novo, de renovar a vida, né? Por que que ela quer renovar a vida? Porque ela se sente presa em alguma questão amorosa. Depois eu falo aquela carta ali. Ó, desespero. Então, assim, aqui tá muito claro. Esse bairro tá entregando o jogo. Ela foi buscar uma novidade pra vida dela, né? Um renovo pra vida dela. O que que é isso aqui? Um renovo pra vida dela. Porque ela se sente presa a um relacionamento aqui. Vou chegar bem pertinho de vocês, tá? Aqui, ó. Ó, tá dando pra ver, né? Um relacionamento. Aqui fala de um relacionamento, né? Um relacionamento de desespero, né? O que que fala essa carta? É aquela questão de, sabe? Meu Deus, sabe? Uma situação que não tem saída. Uma situação que traz pesar pra ela, né? Aí fala de uma pessoa falsa. Presa a uma pessoa falsa. Então, aqui, o que que pode ser essa pessoa falsa? Esse relacionamento, ela julga hoje que a pessoa não era sincera. Não era verdadeira. Ela julga que esse relacionamento era falso. É uma coisa que deixou ela muito chateada. Aprisionada nessa questão. Então, o que que ela foi fazer? Ela foi fazer uma viagem. Então, vamos buscar uma renovação. Então, tá muito claro aqui que o principal motivo de Demet estar por lá é realmente renovar os ambientes, né? Renovar a mente, refrescar, trazer um novo ano, né? Nova estratégia. Olha lá. Os caminhos abertos e o julgamento. Pode ser que ela tenha... A gente viu que ela teve um amigo, né? Eu acho que sim. Tá aqui. Acho que aqui quer dizer esse amigo que ajudou, ouviu, né? Muita coisa também. Então, assim, gente. O principal motivo de Demet ir viajar, passear, é que ela queria uma renovação na vida dela. Renovar os áreas, né? Fala desse relacionamento aqui, ó. Tá? Na cabeça de Demet, o principal problema dela é esse aqui, ó. Ó. Uma pessoa falsa. Um aprisionamento. Ó. Aprisionamento de uma relação com uma pessoa falsa. Os caminhos. Quero ficar livre disso, tá? Aqui fala a mesma coisa, ó. É um relacionamento que trouxe muita dor de cabeça pra ela, né? E aqui ela... O juiz fala, coloca umas coisas no lugar. Uma pessoa ajudando, organizando também, tá? E aqui fala uma renovação. Uma viagem, uma renovação. É... Num mal-estar que ela vivia, né? Olha só, na quina, assim, obliquamente. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Quer ver? Vou pegar uma canetinha. Ó. Isso aqui, tá? Ó. A gente cruzando, ó. A pobreza, a pessoa falsa e o relacionamento. Então, assim, cara. A pobreza faz um relacionamento com uma pessoa falsa que me deixou na M, entendeu? Na bosta, né? Na bosta. E aqui fala a criança, a pessoa falsa e o relacionamento, tipo assim, querendo uma renovação, querendo, né? E as cartas que estão em volta falam, olha. O aprisionamento, a viagem, o caminho livre e o desespero. Então, o aprisionamento e o mal-estar que ela tava vivendo levou ela a fazer uma viagem, né? Pra buscar uma renovação e os caminhos dela livres, né? Gente, ó. Infelizmente, a Demetrius Demir, ela julga hoje que esse relacionamento último que ela teve, né? Que, na verdade, ela nem chegou a ter direito, né? Foi uma roubada, tá? Uma gelada, né? Enfim, uma coisa que realmente ela quer esquecer. Vamos ver mais o quê? Quais foram as conclusões que ela chegou, né? Vamos ver. Vamos tirar mais umas três cartinhas pra ver que conclusão Demetrius chegou nessa viagem. Vamos ver. Olha lá. Os pensamentos. Deixa eu chegar pra cá, né? Eu e minha baguncinha aqui, né? Os pensamentos. Ah, gente, legal. Olha, eu vejo que ela se divertiu bastante, se cuidou bastante, se amou bastante. Vem, volta, né? Ou voltou já da Espanha muito renovada. Me parece... A comunidade fala de estar com pessoas afins, né? Aqui, ó. Então, provavelmente, essa amizade ou conversou com pessoas que ela gosta. Então, assim, ela volta bem renovada, né? Quanto ao amor, né? Deixa eu ver quanto ao amor. O caixão, né? Me surpreendi, ó. Quanto ao amor. O caixão, né? Alta honra. E laiada, certo? Demete. E o casamento. Demete. Quanto à situação do amor. Encerra uma relação. Por quê? Porque ela quer algo, alguém para a vida dela. Alta honra fala de uma pessoa honrada. Uma pessoa que mereça, né? O que é ser honrado? É você ter feito coisas ou você ser uma pessoa que tem atitudes legais, né? Então, aqui, alta honra. Ela quer um casamento. Ela quer uma união bacana. Ela quer encontrar a pessoa certa na vida dela. Quando a gente fala do amor do passado, das coisas que ela foi tentar esquecer, essa pessoa falsa, para essa pessoa falsa aqui na cabeça de Demete, tá, gente? Não vem dizer que eu estou falando, não. Pô, não estou falando do que eu acho. Se eu for falar o que eu acho aqui, vai sair cobras e lagartos também, né? Mas, assim, aqui não tem nada a ver comigo, Liz, tá? Estou falando de Demete. Para Demete e Azemi, essa pessoa falsa para ela é o caixão. Beleza? O que ela quer? Ela quer uma relação de alto nível. Ela tem? Ela não tem. Ela quer, tá? Tanto não tem que ela foi para lá, para, sabe, cuidar dos cacos dela, tá? Então, tá aí. Beijos. Tchau, tchau.